Olha o Cruzeiro chegando com o perigo, Robson, pé esquerdo, bateu! Como é essa de Ayrton, ele manda pra área, forte, olha aí, Gomes! Contra-ataque rápido do Cruzeiro, Robson tá livre, na direita a bola é pra ele! Amaciou, saiu Zé Carlos, o perigo, Zé Carlos salvou o Flamengo! Filmar na bola, Renato ainda, esperando a chegada de alguém, conseguiu cruzar, quita na cabeça! Que grande chance, perdeu o quita! Começa o segundo tempo no Maracanã, na bobeada chegou o quita! Pediu de volta, tá aí, pintou na dividida, Gomes, quita! Rasga Gilmar e salva o Cruzeiro! Olhou pra área, mandou a bola, Nunes, virou de primeira, Gomes! Camisa 15, Van Dicke esperando o cruzamento na área, Van Dicke na cabeça! Van Dicke, devolveu pro Andrade, Van Dicke olha aí, pintou! Grande momento do Flamengo! Sobrança de Renato, Jorginho na cabeça! Cruzamento rápido, Jorginho quase surpreendendo o Gomes! E o final no Maracanã, placar zero Flamengo! Zero!